Você já parou pra pensar em qual tipo de criatura seria escolhida pela divindade para proteger os portões do paraíso de sua própria casa? Quão poderoso e competente esse ser deveria ser? Certamente ele beiraria o invencível. E, pois bem, é exatamente sobre esse ser que eu quero falar com vocês nesse vídeo, sobre o possível mais poderoso braço do divino. E para saber mais sobre esse assombroso ser, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E como sempre, só aquele aviso rápido. Se não for pedir demais, deixe aquele like no vídeo, pois isso ajuda demais a gente. E precisamos muito do seu apoio. Mas agora vamos ao assunto do vídeo, que é exatamente esse guardião insanamente poderoso. Esse ser é conhecido apenas como o Guardião do Portão. E sabe-se também que ele protege um portal localizado entre o Rio Tigre e o Eufrades. E que esse portão leva a um lugar semelhante a um jardim de uma perfeição inigualável. Onde pode ser visto duas árvores gêmeas, além de seres muito semelhantes ao próprio guardião. E isso tudo indica que o que ele protege não é nada menos do que a passagem para o Éden, ou seja, para o paraíso. E as árvores em questão seriam a árvore da vida, que é capaz de dar a vida eterna, e também a árvore do conhecimento, que foi responsável, entre aspas, pela queda do ser humano. E vale lembrar que após a suposta queda do ser humano, a divindade colocou um guardião com uma espada de fogo para proteger o caminho que leva ao Éden. E esse ser deveria ser forte, muito forte, basicamente imbatível e capaz de manter longe qualquer ameaça. Qualquer ameaça! E o encarregado dessa missão foi o que conhecemos como Guardião do Portão, ou o SCP-001, que para muitos é a mais poderosa criatura a serviço dos céus. Esse guardião tem um corpo composto por uma luz amarela ou branca, e às vezes parece que está envolto em chamas. Só que em alguns momentos, é possível ver algo como uma armadura, e além disso, ele possui vários pares de asa e uma espada flamejante. E o seu tamanho também apresenta grandes variações, podendo ser levemente maior do que um ser humano, ou até com centenas de metros de altura. E muito pouco se sabe sobre a personalidade dele, mas ao que tudo indica, ele mal tem algo que podemos chamar de personalidade. Tanto que sempre que alguém se aproxima do portão, ele apenas diz algo como saia, ou esqueça, não demonstrando qualquer emoção ou personalidade. E a grande maioria das pessoas são incapazes de resistir ao seu comando, e saem de lá imediatamente, e esquecem de tudo que viram ou presenciaram. E quando esse misterioso ser foi descoberto, a fundação logo resolveu investigar o seu nível de habilidade e poder. E para isso, vários testes foram feitos. Primeiro foi mandado uma cobaia humana, e foi avisado para a cobaia, que se ela voltasse antes de se aproximar, ela seria alvejada por tiros e morreria. Mas a pessoa, ao ouvir o comando do guardião, foi incapaz de continuar e voltou, sendo então morta. E após isso, vários experimentos tiveram o mesmo resultado. E aqueles poucos que conseguiam seguir em frente mesmo com a ordem do guardião, eram desintegrados a nível submolecular. E foi aí então, que resolveram mandar um drone. Só que assim que esse drone se aproximou, ele foi completamente destruído. E como o ser humano ama fazer merda, outros testes foram feitos. E primeiro mandaram centenas de drones, ao mesmo tempo, de várias direções. Mas nesse momento, foi como se um enorme chicote incandescente se movesse em círculos, ao redor do guardião e do portal. E a uma velocidade surreal. E com isso, ele atingiu todos os drones, destruindo-os sem deixar rastros. E não contente com isso, uma unidade militar lançou um míssel contra o guardião e contra o portão. Mas o míssel foi facilmente abatido por algo cortante e de chamas. E não só isso, a unidade que disparou o míssel foi instantaneamente aniquilada, mesmo estando a quilômetros de distância. O que demonstra uma velocidade insana, ou um domínio total do espaço. E para continuar os estudos desse SCP, foi decidido que seria enviado outros SCPs. E o primeiro selecionado foi o Abel, um poderoso SCP muito habilidoso em combate. Só que ele também foi simplesmente incapaz de se aproximar ou desobedecer o comando do guardião. E então, como segunda alternativa, foi enviado o Cain, ou SCP-073. Que é basicamente imune a dano. E que por sinal, todo o dano aplicado a ele, volta para o seu atacante. E eu já expliquei sobre ele nesse vídeo que vocês podem ver na tela. Depois dê uma conferida. E quando o Cain se aproximou, ele foi atacado. E para a surpresa de todos, ele foi gravemente ferido. E a sua habilidade simplesmente não funcionou. E vale lembrar que essa habilidade do Cain é divina, dada pelo próprio Deus. E isso mostrou bem o poder quase ilimitado do guardião. O guardião é um ser absurdamente poderoso. Sendo imune a praticamente tudo. E tendo força e velocidade quase ilimitada. Ele parece dobrar o tempo, a realidade e o espaço da forma que quiser. E pode manipular livremente a matéria. Ele tem amplos poderes mentais e telepáticos. E fora isso, esse SCP nunca foi derrotado ou ferido. E venceu todas as suas lutas com um único golpe. Ele também é imortal e quase onipotente. E a sua espada também é um objeto sagrado. Que tem a temperatura do sol. Embora o calor dela não queime nada além do que o guardião quer. E isso porque não se trata de um fogo normal. E sim de um fogo divino. Capaz de aniquilar praticamente qualquer ameaça. E essa espada pode dar o dano que for necessário para derrotar o seu adversário. E também ela se fortalece com a maldade do seu inimigo. Então, quanto mais profano, mais cruel for o adversário, mais efetiva será a espada. E por isso, qualquer ser de puro mal pode ser aniquilado em um simples ataque. E ela pode ultrapassar o tempo e o espaço. Podendo acertar o que quiser, onde quiser. E ela também pode ignorar todo o conceito de matéria. Ignorando toda e qualquer resistência. O guardião já se mostrou mais poderoso do que deuses antigos. E é considerado uma das maiores ameaças para os planos de ninguém menos do que o rei Escarlate. Afinal, o rei Escarlate deseja destruir tudo aquilo que está atrás do portão. Mas ele não tenta nada, pois ele é inibido pela presença do guardião. E vale lembrar que o guardião já foi capaz de aniquilar com um único golpe grande parte do exército do rei Escarlate. Forçando a poderosa entidade a recuar. O que faz todo sentido. Afinal, a divindade sabe muito bem do poder dos seus inimigos. E não colocaria alguém que fosse fácil de se vencer para proteger justo o paraíso. E lembre-se também que os arcanjos são os segundos seres na hierarquia de poder. Muito acima de qualquer deus antigo. E o guardião, até onde se sabe, é o mais poderoso arcanjo. E se gostaram do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder outros vídeos como esse. E também para ajudar o nosso canal. E se quiser ver esse SCP em algum combate ou comparação, deixe nos comentários também. Agradeço demais o apoio de todos e até a próxima!